Ah tá, ah tá, então tu acha que os capitães nunca fizeram nada que preste pro Brasil? Nunca? Que só teve capitão estúpido e rústico, que nem aquele rusticão, que foi o donatário da Bahia? Que só teve capitão viciado, como foi o Vasco Fernandes Coutinho, donatário do Espírito Santo? Que só teve capitão sacrílico e apóstata, como o Pedro do Campo Torinho, aquele que foi donatário de Pernambuco? Ah, cara, é que tu fica vendo esses canais de extrema esquerda, cara, é por isso. O Brasil teve vários capitães legais, cara. O capitão gay. O capitão gay era demais, não era demais o capitão gay? Era demais. O meu amigo Capita, o Charles Alberto Torres, que levantou a taça. O capitão Cueca, tá, tá, esse não era brasileiro, mas bem que podia, né. Mas teve outros capitães, cara, generosos, gentis, uma flor de pessoa, né, que esse canal Inzentão já fez também episódios sobre eles. É, o capitão Lamarca, né, que deixou sua marca. O capitão Prestes, sempre prestes a fazer alguma coisa... Alguma coisa que não ia dar certo. E claro, cara, o capitão Brasil... Para, para, para. Cara, não vai confundir o capitão Brasil com um lixo careca que andou por aí, não, 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 não. Tô falando do capitão Brasil, que foi um grande herói de quadrinhos, criado pelo grande Nico Rosso, um italiano que se radicou em São Paulo lá nos anos 50, o capitão Brasil, né. Mas, cara, a verdade é que com todo esse bando de capitão, com essa alcatéia de capitão, Brasil, nunca, jamais, teve um capitão tão eficiente, tão focado, tão determinado como o Duarte Coelho, o capitão de Pernambuco. E pra mostrar que a era dos capitães e dos generais acabou de vez e que nunca mais vai voltar, a gente vai fazer agora uma saudação ao donatário de Pernambuco. Vem meter o teu bedelho, vem meter o teu bedelho na vida do Duarte Coelho! Que rima! Tava com saudades dessas rimas ricas, essa foi demais, hein. Tu sabe, né, as tais capitanias hereditárias foram uma parceria PQP, não, 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 foi uma parceria PPP, parceria público-privada, é, entre a coroa portuguesa e os tais capitães donatários. Era um negócio típico assim, negócio caracu, né, o rei entrava com a cara e os donatários completavam a cerve... Ops, o negócio, né. Todos, todos os donatários se deram mal, bem mal. E tu já viu a história de vários deles aqui nesse fabuloso canal. Mas eu não ia encerrar essa fase, eu não ia fechar esse ciclo de capitães que chega de capitão sem botar um prego no caixão do melhor dos capitães, né cara, o capitão Duarte Coelho, o meu favorito. Já começa que ele era nobre, né, e aqui nesse canal a gente só dá bola pra capitão nobre, não vem com capitão chinelão de baixa patente, de baixa qualidade, gente expulsa do exército, não, 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 não. Aqui tem que ser um capitão nobre, e como se não bastasse ser nobre, ele ainda por cima era filho, tá, tudo bem, filho bastardo, mas isso a gente não precisa dizer, faz de conta que não ouviu essa parte, filho bastardo do grande Gonçalo Coelho. O Gonçalo Coelho, cara, tu deveria saber, o Gonçalo Coelho é o cara que liderou, comandou as duas primeiras expedições ao Brasil vindas especificamente pro Brasil, o Cabral tava de passagem. O Gonçalo Coelho veio na expedição de 1501, 1502 e depois voltou em 1503, 1504, só que junto com ele veio aquele falastrão, aquele mentiroso, aquele sem vergonha daquele Américo Vespúcio, né, e aí o Américo Vespúcio nunca disse o nome do Gonçalo Coelho, então tu vai lá na Wikipedia, nos livros, Gaspar de Lemos, não, 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 não teve Gaspar de Lemos nenhum, o primeiro cara que liderou as duas primeiras expedições do Brasil foi o Gonçalo Coelho, que era pai do Duarte Coelho. E alguns historiadores dizem que o pequeno Duarte, o Duartinho no caso, com quinze, dezesseis anos acompanhou o pai pelo menos em uma dessas viagens, imagina ali, tu ter quinze anos ali, olha aqui a Bahia, olha aqui isso, olha aqui, aqui... Não se sabe, ninguém sabe, o que se sabe com certeza é que ele, que nasceu em 1485, partiu pra Índia em 1509, ou seja, né, ali com vinte e poucos anos de idade. E lá ele lutou do lado do incrível Afonso Albuquerque, incrível não, o terrível, chamava Afonso Albuquerque o terrível, tu na tua ignorância não sabe nada sobre o Afonso Albuquerque, mas foi o maior guerreiro português de todos os tempos e que tomou parte do, que liderou a tomada de Malacca, Malacca é uma cidade-estado na Malásia, e junto com ele, do lado dele tava o Duarte Coelho. E em 1508, um pouquinho depois, o Duarte Coelho foi mandado como embaixador ao Sião, ao Sião, cara, sabe o que é o Sião? Sião é hoje a Tailândia, o antigo império de Angkor Wat, cara, não é pouca merda. Aí logo em seguida ele se tornou o primeiro europeu a chegar em Bangkok, é, estabeleceu ligações diplomáticas com esse reino milenar da Tailândia, né. Aí em 1523 ele foi mandado pra onde, pra onde, pra onde, pra onde, pra Conchinchina, haha, pra Conchinchina. Sabe o que que é a Conchinchina, cara? Conchinchina existia, é o atual Vietnã, aí o Duarte Coelho esteve lá nos arredores da atual Saigon muito antes dos americanos serem expulsos de lá. É, e em 1527 ele foi pra China, pra China, pra Kuantung, que os portugueses chamaram de Cantão, é, e pra Macau, e aí ajudou na conquista de Macau que ficaria na mão dos portugueses até 1999, 1999, é, 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 a virada do ano 2000. Era um enclave português ali que o Duarte Coelho ajeitou, ajudou a tomar, a conquistar. E eu já tô enchendo o saco, cara, porque ainda falta bastante coisa pro Duarte Coelho até chegar ao Brasil, porque ele foi pra África, ele casou com a riquíssima e com a Boa Azuda da dona Britz de Albuquerque, uma mulher incrível, eu já falei sobre ela uma vez numa pílula, ele construiu Fortaleza no Marrocos, ele patrulhou a chamada Costa da Malagueta, da Pimenta Malagueta na Guiné, ele patrulhou os Açores, fez tudo o Duarte Coelho. Até que com 5.0, cinquentinha anos de idade, em 1534 ele, em vez de se aposentar, ganhou uma capitania, ganhou uma capitania, uma capitania não, ganhou a melhor capitania, porque todo mundo sabe que Pernambuco é disparado o melhor lugar do Brasil. Até porque o Lenine e o Otto assistem esse canal, o Chico Saenz gostava de mim, o Evaldo Cabral de Mello é o melhor estourador do Brasil, e não se fala mais nisso. E além de tudo, Pernambuco tinha o melhor pau-Brasil, vinha dali, a melhor terra pra plantar o açúcar, era ali, e exatamente ali o que que acontece? Os rios Capibaribe e Beberibe se juntam pra formar o Atlântico, hein, cara? Ainda bem que os pernambucanos não são egocêntricos e não são bairristas. E foi bem ali que o Duarte Coelho chegou. Quer dizer, bem ali não, bem ali não. Bora, vamos ver o que que aconteceu. O Duarte Coelho ganhou a sua soberba capitania no dia... Que dia? Que dia? Cercá de ignorante. Todo mundo sabe, cara. No dia 10 de março de 1534. Decora as datas, cara! 10 de março de 1534, que caiu numa quarta-feira! Vai conferir! Na internet tem o tal calendário universal, daí tu descobre... Não devia dizer isso. Vocês deviam achar que ela era... Não, essa parte não é pra entrar. Quarta-feira, 10 de março de 1534, o Duarte Coelho ganhou a capitania dele. A capitania, como a maioria das capitanias, tinha 60 léguas de frente, ou seja, 360 quilômetros de largura. Começava na ponta sul da ilha de Itamaracá e ia até a Foz do Rio São Francisco. Tá bom, né? Tá bom. Tu quer um pouquinho maior o teu terreno. E o Duarte Coelho, a linda e maravilhosa... Não sei se era linda, não sei se era linda, mas era uma mulher fantástica. Ele, a mulher fantástica dele, e um bando de colonos, uns 300, chegaram ali em 1535 e foram se instalar em Iguaraçu. Iguaraçu, quem diz isso, quer dizer Canoa Grande, em Tupi. Só que Iguaraçu ficava quase no limite da capitania vizinha, que era a capitania de Itamaracá, que pertencia ao escroto, escroto do Piero Lopes de Souza, só podia ser capitão. E que era irmão do mais escroto ainda e corrupto, Martim Afonso de Souza. E o Dom Duarte, que não era bobo nem nada, Dom não era Dom, o Duarte, disse, pá, não vou me misturar com essa gente, né? E aí criou uma vilazinha ali chamada Vila de Cosme Damião, ou Vila Cosmos, como depois ficou conhecida, e saiu descendo a costa pra procurar outro lugar. Não precisou ir muito longe, porque trinta quilômetros mais ao sul, depois de ter passado pelas atuais praias de Maria Farinha e de Pau Amarelo, o que que ele viu? O que que ele viu? Ele viu um lugar mágico, cara. Ele viu o porto de Pernambuco. Pernambuco, tu não sabe o que quer dizer Pernambuco, né? Pernambuco é uma palavra tupi que quer dizer buraco no mar, porque tinha uma barreira de corais, tinha não, tem né, uma barreira de corais incrível com um buraco que tu passava, e dentro tinha uma piscina gigante, um porto ideal, um porto mágico, um porto maravilhoso, né? E em cima desse porto tinha um promontório, uma colina espetacular, no topo da qual havia uma aldeia, Tabajara, chamada Marim. Marim, tu na tua ignorância também não sabe que Mair era o jeito que os franceses, que os tupi chamavam os franceses, Mair, e chamavam os portugueses de Peró. Ninguém sabe direito até hoje o que quer dizer Mair e Peró. Não tem uma tradução, tem várias explicações, nenhuma convincente, deixa pra lá, algum dia eu falo. O fato é que o lugar chamava Rio dos Franceses porque desde 1515, 1516, os franceses que lidavam ali, que pegavam o melhor pau-brasil, o melhor pau, Le Bois de Pernambuco, o melhor pau-brasil que chegava na Europa era o pau que vinha de Pernambuco, por causa da quentura do sol, se dizia, né, que dava o melhor corante. Então os franceses estavam há 20 anos ali comercializando com os índios, né, tinham sido expulsos, voltavam, tal, aquela coisa. E no verão de 1536, deixando alguns colonos em Iguaraçu, o Dom Duarte resolviu transferir a sede da sua capitania pra ali, e se transferiu exatamente pro lugar onde ficava a aldeia Tabajara. Fez um acordo ali com os índios de Itabará e fundou... Fundou o quê? Fundou o quê? O que que ele fundou? O que que ele fundou? Aí, o que que ele fundou em Pernambuco? O que que ele fundou? Tu aí mesmo, com esse celular aí. Fundou Olinda, cara! Fundou a vila de Olinda! E o nome Olinda tem uma lenda, o Frei Vicente Salvador disse em 1627, portanto, cem anos depois, 90 anos depois, que o Duarte da Costa chegou ali e disse Olinda, e por isso o nome virou Olinda. E os guias, aqueles guia-mala ali, umas crianças ali, aquelas mesmas que ficam dizendo que uma casa do século 19 que tem ali, logo na entrada de Olinda, vermelha, era a casa do Nassau. O Nassau morou... O Nassau nem morou ali, né? O Nassau morou no Recife do lado. E eles ficam dizendo que aquela casa, que é uma casa Belle Epoque de 1910, era a casa do Nassau. Esses mesmos guias, eles dizem que o Duarte da Coelho chegou ali e disse assim, ó, linda situação para criar uma cidade. Só que já em 1854, o grande, o irracundo Francisco de Adolfo Van Hagen disse que a tese do Frei Vicente do Salvador, o bom Frei, era ridícula, ridícula, e levantava o nome de uma série de vilas de Portugal com o nome Linda, citando a vila Linda à Pastora, Linda à Velha, e dizendo que o nome Linda fazia parte. Só que ele lança uma tese ainda mais incrível, que a heroína do principal romance de cavalaria da época se chamava Olinda, Olinda, né, que era a heroína do livro Amades de Gaula. Mas se valesse a pena continuar fazendo esse canal, coisa que não tá valendo, eu te contaria a história do Amades de Gaula, porque esse livro mudou as mentalidades de vários conquistadores portugueses. E há provas de que o Duarte Coelho leu esse livro, porque o Duarte Coelho era um capitão letrado, a favor da vacina, a favor da ciência, a favor das artes, o Duarte Coelho era um sujeito decente. Então, como há provas de que ele leu esse livro, é muito provável que ele tenha criado a vila com o nome de Olinda em homenagem a essa personagem. Não se sabe. O fato é que ele batizou a cidade como Olinda e a capitania ele batizou como Nova Lusitânia. Nova Lusitânia, Novo Portugal, porque ele teve o sonho de fazer um país digno e decente. Ele deve ter chegado ali e olhou e disse assim, que lugar pra fazer um país. Só que ele começou de um jeito meio estranho, né, embora faça sentido, ele começou plantando a planta que produz o pó branco que vicia. Simplesmente porque além de ter ganho a melhor capitania, ele ganhou a capitania que tinha o melhor solo, o solo de mazapê, o solo da zona da mata, que era o lugar ideal pra plantar o açúcar. E ele começou a lavoura canavieira ali, gastou um dinheirão e aí começou a enfrentar tudo que é dificuldade, cara. Guerra com os nativos, claro, entre Caetê e Itabajara. Sempre que o açúcar chegou tinha que escravizar os indígenas e aí dava merda. Daí teve piratas, é, piratas. Porque o Pedro Lopes de Souza não ocupou a sua capitania de Itamaracá e um monte de pirata se instalou ali. Aí veio um monte de degradado, um monte de degradado que foram obrigados a vir pro Brasil, só faziam merda. E o Duarte com eles ia, pô, esses degradados... E começou a escrever cartas pro rei. Um monte de carta. E essas cartas ainda existem. E eu te dou um conselho, não lê essas cartas, não lê essas cartas, porque daria pra fazer um episódio só sobre elas, pra tu ver como esse país é uma bosta de lugar que nunca vai dar certo. Aliás, se você é jovem, influenciável, está vendo esse canal, leia as cartas do Duarte com ele pra ir embora daqui, pra ir embora daqui, porque eu vou te ler só uma, vou te ler só uma, que eu publiquei aqui no meu extraordinário plim plim, no meu extraordinário plim plim, não sei se eu já falei plim plim, desse livro aqui que conta toda essa história, uma carta que ele mandou pro rei em... Que dia tá aqui? Decora as datas, cara, 22 de março de 1548, ele diz assim... Não tenha vossa alteza em tão pouco estas terras do Brasil, em especial essa nova Lusitânia, como demonstra ter em tão pouco afeto, pois não provê nem responde as cartas que lhe envio. E, por favor, não me tenha em tão pouca estima, a ponto de achar que é mal empregado o tempo em que gastará para ler o que vos digo, porque eu lhe digo que eu tenho feito tudo aqui em nome de um bom serviço, e preciso saber o que vossa majestade deseja, preciso conhecer as suas intenções, porque a terra é maravilhosa e nela tudo se dará, contanto que haja um planejamento. Eu não tenho inveja daqueles que têm mais dinheiro que eu aí em Portugal, quero apenas que vossa alteza me responda e que veja que já gastei anos de trabalho e de sacrifício, e preciso recuperar isso em prol dessa coroa. E é claro que o rei não respondeu nem essa, nem nenhuma, 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 das cartas que o Duarte Coelho mandou pra ele. Nenhuma. Essa carta é de 1548 e quase menos de um ano depois o rei ia estabelecer o governo geral, meio que acabando com o regime das capitanias, tirando o poder dos capitães, inclusive do Duarte Coelho que tinha feito tudo certo e dado o poder pra um milico que é o Tomé de Sousa. E aí, em julho de 1553, o Duarte diz, não é possível, decide ir para Portugal, descorrer de viva voz com o próprio rei. Aí ele entrega o comando da capitania pra dona Britz de Albuquerque, que é a primeira mulher a exercer um cargo de comando na história do novo mundo, ela fica no comando da capitania, por um bom tempo, sabe por quê? Porque o rei o recebeu com tão pouca graça e com tanta sombra que o Duarte Coelho voltou pra casa que ele tinha em Portugal e morreu de nojo, morreu de desgosto, morreu de desgosto. E essa é a paga que ele recebeu por seus muitos anos de sacrifício e serviços, como disse um historiador da época. Fim. The End. Acabou chorarem. Tchau.